Alô, bom dia, bom dia. Aqui tem um seguidor meu aqui, que não tá me seguindo, ainda vai me seguindo, não sei quando. Ele quer uma música do Menina dos Olhos Verde. Vamos, vamos contar. Menina dos Olhos Verde que olhou pra mim com aqueles olhá, me apaixonei pelos olhá, no meu coração está perdido. Você quer que música que é agora? Que é a música que é agora? A música da... E Ana? Menina do escritório. Menina do escritório. Deu um alô pra um ano que tá feita miúda. Vou dar um alô para o cara, o meu ouvinte, foi a miúda. Anderson. Anderson. E vai dar um alô mais pra quem? Tarsísio, Tarsísio, Tarsísio. Um alô pro meu Tarsísio e o meu amigão. Eu tava de pé e ele me deu a mão. Um alô pra galera todinha do Coringa lá. De lá, tem que nós chamar de todos. O conjunto do Coringa todo lá. Um alô, pôr os caras todinho do lado do Coringa. Meus amigos todinho lá. Os meus amigos e os meus intrigados também. Fala comigo, todo mundo. O homem é bom, o homem é bom. Você quer que abruça a mim no escritório, você quer? Chega pra cá, tá contado? Come na mão! Beleza! Ó. Boa! 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 Boa!